O Natal vem chegando e hoje vamos ver mais uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. Confira! Olá! Aqui nós vamos fazer um enfeito e utilizando o copo, que você pode usar os copos da sua casa para deixar uma decoração na cozinha, na sala, na estante ou onde você quiser. E depois do Natal, tira os enfeites e pode tornar a usá-los novamente. Então, aqui eu vou utilizar o sal grosso. Então, utiliza-se o sal grosso e coloca-se, então, até na metade do copo. Vou utilizar uma velinha de LED, que na noite do Natal ou quando eu quiser de noite, eu vou ligá-la e colocar ela aqui no copo. Já assim é um enfeite bonito, né? Para a sua mesa do Natal. Mas nós podemos deixar ela mais enfeitadinha. Usando, então, uma cordinha de feno ou um sisal que você tem em casa. Ou mesmo pode ser uma fita, uma fita de Natal. Aqui eu vou fazer um laço. Eu vou botar um verdinho aqui para dar um fundo. Em cima aqui do lacinho, da cordinha. E sobre esse enfeitezinho eu posso usar um top, um Papai Noel, uma bolinha, né? O que eu quiser, certo? Aqui eu vou usar, então, um lacinho. Que eu aproveitei do Natal passado. A gente sempre reutiliza os materiais, né? Segura um pouquinho para que a cola faça efeito. E aqui eu vou usar, então, uma bolinha também. Segurando um pouquinho. E está feita, então, a tua decoração para a mesa do Natal. Gostou da ideia? Então, se você colocar em prática a dica de artesanato natalino que nós mostramos agora, poste nas redes sociais com a hashtag Natal no Rio Grande Rural. As fotos serão mostradas aqui no programa. Participe com a gente.